Olá pessoal, mais um vídeo. Dessa vez estarei falando um assunto meio que bombástico. Pois é, será que se você tiver os mil inscritos às 4 mil horas assistidas e aquelas horas todas dos vídeo shorts, isso garante que seu canal será harmonetizado? Será? Pois é, eu estarei respondendo exatamente isso nesse momento aqui nesse vídeo, então já vá deixando aí o like que eu tenho certeza que vocês vão amar esse assunto. Vejam bem, isso não garante mesmo, gente, não garante você ter as 4 mil horas, os mil inscritos e as visualizações lá do vídeo short. Não garante. Se você tiver violado qualquer uma das diretrizes do YouTube, muito pouco provável você terá seu canal monetizado. E aí o que é que acontece? Quando você vai para a análise, que seus vídeos são analisados e você infringiu alguma das regras da diretriz, você terá que apagar esses vídeos e ao apagar você pode ter e ficar com menos das 4 mil horas e isso aí não é nada legal. E também não é só as horas que preocupam. Se vocês fizerem aquelas trocas de inscritos, isso também vai pegar para o seu canal. Então não façam trocas sub for sub, como eles chamam. Não façam isso, pelo amor de Deus. Se vocês quiserem monetizar o canal de vocês, trabalhem certo, leiam as diretrizes ou então assistam os vídeos do Wilson Sampaio. Eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo, porque eu estou sempre procurando falar aqui para vocês de uma linguagem que todos consigam entender. Eu não tenho aqui nenhuma pretensão de ficar falando termos técnicos para ninguém. Eu vou procurar falar da maneira que você que está me olhando agora me entenda, tá bom? Pode ter certeza que essa é a minha intenção. E aí, o que é que eu quero com isso? Eu quero que vocês evitem ao máximo de postar vídeo com problemas de direitos autorais, vídeos repetitivos, vídeos de terceiros aqui na plataforma. Isso você vai ter que apagar. E você apagando esse tipo de vídeo, você vai perder as horas. As horas assistidas naquele determinado vídeo vai fazer com que suas horas caiam. E você não ter as 4 mil horas quando você mais precisa delas. Não é verdade? Então, a partir de hoje, procure andar certo. Vamos fazer a coisa direitinho. Assista meus vídeos ou leia as diretrizes da plataforma, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aí quem gostou desse vídeo. Quem caiu aqui por um acaso, se inscreve no canal. Marca o sininho de notificações. Vamos engajar, gente. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe para mais pessoas saberem do que eu estou me referindo aqui nele, tá bom? E eu vou me despedindo de vocês, como sempre me despeço, com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!